Aí galera, bom dia! Tive que refazer o desenho de novo Porque... Cachorro, até eu acho que entrou algum cachorro aqui na escola e bagunçou o desenho Mas agora tá show de bola galera CEPAC, Centro de Ensino, Pedro Álvares Cabral Aí, um trabalhozinho pra fazer Fone pra contato Se você que queira fazer um jardim decorativo aí na sua chácara, na sua residência Jardim de Inverno Paisagismo em geral Fazendo um orçamento sem compromisso 88... 8831-7984 8831-7984 Esse é o zap, entre em contato conosco Entre em contato conosco Aí... Nós vamos atender vocês com muito carinho, tá beleza galera? Muito bom dia! 3 6 4 8 6 7 8